E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso, um videozinho espetacular nesse canal, que é um dos maiores canais de pesca do Brasil, rapaziada. E eu tô aqui com a chefe e toda a família. E aí, tá com sono? E aí, galerinha? Não, tô com gripe mesmo. Então cumprimenta a galera, chefe. E aí, galerinha? Beleza? Minha voz já não saiu, agora que não sai mais. Você tá parecendo uma fumante de 50 anos, chefe. Mais ou menos. É que bonitinho, sempre se escondendo, sempre aqui na vergonha. Ah, sempre tá no carrinho, quer ver os fars do carrinho, assiste canal de vlog, né, chefe? Tá aí na descrição, rapaziada. O Jardinha tá aqui, ó, faltou o chefinho. Tá na escola, galerinha, tá na escola. É, chefinho tá na escola, cara. Ele começou a estudar, exatamente. Também filmamos isso tudo no canal de vlog, tem lá. E, rapaziada, eu vim pescar no mar, cara. Olha que coisa maravilhosa lá de fundo. Vim pescar no mar, só que antes eu já tenho que meter uma propagandinha, chefe. Que, na verdade, não é a propaganda, é uma coisa que eles pediam muito, né? É, verdade. Eu uso a carretilha Shimano, como todo mundo sabe. Amo, tá bom? Tô usando a atual, né, chefe? Porque eu tenho outras, eu tenho outros equipamentos. Eu tô falando que atualmente eu tô usando aquela Shimano, é um XSense, uma World Shaula. Mas eu tenho uma SLX151XG, que é a rotação mais rápida. Pra que que eu tenho essa carretilha top perfeita? A chefe já tá de zói, rapaziada. Imagina. Ah, imagina? Ai, amor, será que é caro comprar uma dessa, não sei o quê? Porque eu adquiri, não é pra você, chefa, pra você vai vir depois. Eu adquiri esse pequeno monstro, que é praticamente do tamanho da minha, tá, chefa? Top, hein, top. Olha o rolamento disso aqui, cara. Olha o rolamento disso aqui. Pra sorteio, rapaziada. Nova, nova, nova. É um carretel assim, ele é bem levinho, ó. Olha lá, tenta pegar o carretel girando. Dá uma olhada disso aqui. É isso que o freio tá ativo ali, hein? Ó, perfeita corpo bodyhagane, que é, se não me engano, o corpo dela é pra você pescar sem entrar água, sabe? Rolamento top. Olha só pra vocês terem ideia isso aqui. Olha isso. Os freios, chefe. Massa, massa. Os freios tudo top, tudo. Essas aqui é difícil da cabeleira, tá? Os freios são bem, bem assim, sensíveis. Ele funciona mesmo, rapaziada. Você pode deixar no 6, no 3, no 2, do jeito que você quiser. Então pesquise mais sobre SLX. Eu vou dar ela de presente, chefe. É um sorteio que eu vou fazer. O que eu preciso fazer pra participar desse sorteio, chefão? Seguir esses insta aí, ó. Tá na descrição. Clicou, seguiu esses insta, já vai começar a participar. Mas eu vou falar melhor depois, tá, chefe? Eu vou passar melhor os detalhes depois. Mas a princípio é seguir esses insta que tá aí. Todos eles, tá? E a gente vai postar uma foto lá e a pessoa vai comentar, marcando 3 amigos. Acabou. Acabou, tá bom? Em um dos insta, tá? Mas a princípio já segue esses aí. E aí no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo exclusivo só disso, tá bom? Show, show, show. Então agora partiu na pesca, rapaziada. Detalhe, chefe. Isso não é plástico não, tá? Isso não é plástico não. Isso é alumínio, cara. O bagulho é de outro nível. É outro planeta, rapaziada. Você vai poder fazer essas pescas top, rapaziada. Então é isso. Vamos pescar e vamos que vamos. Vamos. O bagulho é de outro lado. 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 Pegou. 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 Pequenininho mais veio. Não tá nem brigando. Que isso, velho Um voador, cara Um voador Vamos tirar você Já que você é todo espinhento, cara Vamos tirar você com cuidado Deixa eu ver, não pegou em nenhum lugar Perigoso Olha isso, cara, um voadorzaça Ó, esse peixe Ele é peculiar, ele tem esses pezinhos Ele vai andando no chão Assim, ó, e ele vai tateando Tem sensores nesse Estentáculo dele Ele vai andando e vai tateando no chão, cara Ele é muito gostoso pra comer Mas esse volta pra água Então aí, voador E ele só tem uma asa, a outra alguém já deu Uma lenha nele, ah não, tá aqui Fura que é uma beleza Olha, olha os espinhos aqui Não é venenoso, tá bom? Não é venenoso Dói um pouquinho, mas não é venenoso não Olha lá Eita, tá com pressa, hein? Galerinha, mudei de lugar, cara A gente tava lá na praia Aí eu vim naquele velho local que eu gosto de pescar Inclusive agradecer ao Niltin É ele que salva a gente, cara Porque aqui é proibido entrar, né, cara? Não pode entrar Simplesmente você não pode entrar Então eu converso com o Niltin e o Niltin libera a nossa passagem Mas a gente vai tentar bater um jiguezinho aqui Acompanha e vamos que vamos! Olha, pelo tamanho do peixe que eu peguei aqui Não compensa nem ligar a câmera Mudei de lugar, mas tá dificílimo, cara E pelo jeito aqui é um... é um quê? Ó, são vermelhos, cara Olha o tamanho do vermelho Minhas almas amadas, cara Olha isso Porra, vermelhito Que que é isso, cara? Olha o tamanho disso aqui Vai, cara É pra água Foi pra baixo da estrutura, né? Avisam seus amigos que eu quero eles Tá de peça, hein? Nem filmar a batida, rapaziada Tá batendo praticamente nada Já vou voltar com o peixe engatado Porque eu peguei quatro baterias Uma que tá lá, duas, três E a quarta tá na câmera Já foi já as baterias tudo Pegou um peixinhozinho aqui Pegou um peixinho aqui Pegou um vermelho, hein? Pegou um dentão, hein? Esse aqui vai pra água Porque é pequeno Mas o amigo dele não Não vai pra água, não E então... pegou, pegou, eu acho que é uma tainha pela velocidade, não? que que é isso? um cara peba mas do inconveniência aí do posto está voltando um cara peba cara, pelas costas tentou atacar a isca com certeza, ah cara pebinha um cara peba cara, vai embora para a água rapaz eita, 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 o vermelhinho, quer ver? o vermelhinho, quer ver? o vermelhinho, você sempre vem né cara? rapaziada, eu quase agora eu não liguei a câmera, ó, permei aí ó, aí para a água, ele tá comendo esses peixinhos aí ó, pequenininho mas agora eu não liguei a câmera, deu-lhe uma tomada de linha, na hora que eu liguei já tinha parado aí não dá nem para postar porque não pegou, eu dei-lhe uma tomada de linha e foi um peixe cara, muito rápido velho, não sei se era grande, mas era rápido, e aí parou e ó, tá aqui com meio quilo aqui de frição ó, não tá tão, entendeu? que ele aconteceu ? novo bateu, acho que vai pegar Pegou, agora veio, agora veio, pegou a mão, pegou a mão, pegou a mão, pegou a mão. Não vai tocar não, você vai vir, badejo, você não vai tocar não rapaz, você vai vir, o dentuço, ai meu dedo, calma rapaz, calma rapaz. Badejeira, aqui sempre dá por causa das pedras, e ele entocou e mesmo entocando eu tirei, olha os espinhos da costa dele, olha aqui, bem afiado. Vai lá badejote, vai pra água rapaz. Ah galerinha, fraquinho demais, agora é 3 horas da tarde, ou seja, das 9 às 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 horas de pesca, chefe. Só isso de peixe, o único que valeu mesmo pra valer ali foi o badejinho. É com o mar, tá vendo a água escura, preta, né, choveu muito. Não tá legal não, mas mesmo assim... Tem como adivinhar, né, que dia que vai dar bom. É, mas mesmo assim esse vídeo tá sendo postado justamente pra divulgar a carretilha, tá, a carretilha tá no carro, né, chefeu? Tá no carro. Justamente pra divulgar a carretilha, vai ter o sorteio da SLX Shimano original, tá bom? Então vocês se inscrevam nesses perfis que eu coloquei na descrição aí, é só seguir, chefeu. Só seguir. Seguiu, tá bom, já vai ser mais fácil participar, porque daí vocês vão ficar sabendo. E eu vou fazer um vídeo exclusivo só disso, tá bom? Siga os perfis e a gente volta mais além. Obrigado por vocês terem ficado no vídeo até agora. Peço que se inscreve no canal, dá aquele likezinho. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem-se, é o Chefões? Sempre, moleque, valeu. Sempre, moleque, valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau.